Mesmo com uma perspectiva de condições climáticas que podem não ser tão favoráveis para a cultura do trigo, na região de Frederico Westphalen estão esperados 160 mil hectares para o cultivo nesta safra. 50% aproximadamente da área já está implantada e nós gostaríamos de deixar aqui aos nossos agricultores algumas orientações para que possamos fazer um manejo que visa a maior rentabilidade da lavoura e que faz com que a gente tenha um bom estabelecimento, um bom teto de potencial produtivo. Nesta fase inicial é o momento que nós temos que ter atenção ao controle de plantas invasoras. Na última safra realizamos um levantamento em que a maior parte das lavouras teve dificuldade no controle e no manejo do Azeven. Então o produtor precisa ficar atento, precisa estar preparado para manejar esta planta no ponto ideal, evitando que ela esteja maior ou fora do ponto adequado de controle, o que dificulta a performance dos produtos, já que é uma cultura de difícil controle e que causa grandes prejuízos para o trigo. Também nesse momento é o momento em que nós precisamos planejar, preparar as aplicações de nitrogênio. Sempre orientamos para que o produtor faça adubação com base na análise do solo e levando em consideração que o fracionamento da aplicação de nitrogênio acaba melhorando a eficiência. Então no início, nos primeiros afílios que você observar na lavoura, é a hora de fazer a primeira dose de nitrogênio em cobertura. E depois, antes da elongação, é a fase que a gente faz a segunda dose de nitrogênio, garantindo assim um bom estabelecimento, um bom potencial produtivo. Por estarmos falando de um ano com condições climáticas previstas para o ninho, provavelmente teremos chuvas dentro ou acima da média. Então o produtor precisa ficar atento às previsões do tempo, evitar uma aplicação de nitrogênio onde pode ter chuva, muita chuva, logo na sequência que vai promover lixiviação ou até mesmo perda dos nutrientes. E claro, manejo de doenças. Ano com mais umidade, temperaturas podem em determinado momento estar um pouco mais elevadas, precisamos ficar atento ao manejo fitossanitário e sempre buscar orientação técnica. Por isso, estamos aqui para colocar a Emater à disposição e dizer que nos 42 municípios da nossa região e no estado do Rio Grande do Sul, a Emater está preparada e à disposição para prestar a melhor orientação e fazer com que a lavoura de trigo se torne, sim, cada vez mais uma ferramenta de renda para as propriedades, de melhoria das qualidades do solo, do sistema agrícola, de uma maneira geral que possa essa qualidade do manejo realizado também trazer um efeito benéfico para a cultura do verão que vem na sequência.